Oi, eu sou a Adriana Couto e esse é o Metrópolis, que começa hoje com cinema porque a Tata Amaral começou a rodar um novo filme, Sequestro Relâmpago. A história parte de uma jovem sequestrada em um bairro boêmio de São Paulo. E a gente estava lá, acompanhando o primeiro dia de filmagens. Hoje acontece uma cena super importante aqui, que é quando a Isabel, que está aqui há horas, ela está dando um tempo, eles trouxeram ela para cá para dar um tempo até as seis da manhã para abrir o caixa, para pegar o dinheiro. E aí chega uma hora, ela começa a tentar pedir ajuda para um morador do bairro que está sendo interpretado pelo Projota, pelo músico Projota. E aí ele não entende bem porque ele está lá meio dançando com ela, meio paquerando. quando chega a mulher dele ali falando o que é isso que você está fazendo, com quem você está. E aí chega a Link, que é a mulher dele, ele é casado com uma trans, e aí tem todo esse lance e tipo, vira mó barraco. Cara, uma baita cena. Uma vacabunda assim, você não sabe que não pode mexer com o marido. Além de ser o meu primeiro filme com a Tata, é o meu primeiro filme mesmo. Então é a minha estreia no cinema, confesso que eu estou com um friozinho na barriga. E eu acho que tudo ajuda, né? O figurino ajuda, a locação. Então as locações que a equipe escolheu são perfeitas, ajudam muito a gente na hora de entrar naquela situação, naquela história. A gente está filmando na comunidade aqui do Jardim Ibirapuera. É super complexo porque é uma comunidade, então as pessoas querem estar perto, participar, tirar foto com o elenco. Então eles têm um trabalho muito grande de fechamento de campo, para deixar a cena rolar, né? O som direto precisa trabalhar e às vezes não consegue. O cachorro late, a criança grita, enfim. É um lugar que eu achei incrível, moro no Rio hoje em dia. Então vim para São Paulo, tem uma vista incrível daqui, você tem que ver isso daqui de dia, é maravilhoso. E o pessoal está recebendo a gente super bem, então está dando tudo certo. As cenas são tensas aqui, são cenas dramáticas e com ação. Então vai ser bacana e espero que fique lindo no filme, tenho certeza que vai ficar.